Galera, retornando aqui na rodovia dos Bandeirantes Acabamos de passar Portolândia, estamos agora em Campinas Aqui é a Bandeirante Nova Que já não é tão nova assim, né? Porque faz tempo que foi feita Mas nós temos essa linguagem até o dia de hoje aí Há um movimento de carro pessoal que está tendo lá ao contrário Essa aqui é a Bandeirantes mesmo, viu pessoal? Lá na frente ela tem um trocamento que ela dá uma saída para pegar a rodovia em Haguera É uma saída Mas essa aqui é a Bandeirantes A Bandeirantes já começa em São Paulo Vai terminar na Haguera, mas lá na ponta, lá depois da Washington Luiz Lá na frente já estamos vendo Campinas Que bela paisagem, né pessoal? Tudo verde, ó Tudo verde, tudo bacana Ó que dissidona aqui, o cara vem com um carrão velho aí Ele desce despinguelado aqui e chega ali e está o radar Os caras costumam colocar o radar bem ali Aí devagar também chega Fica essa pressa toda Vejo pessoas aí se alastrando aí com velocidade Aí pega um trânsito da frente e pronto Que é boa pressa do ano E se não acontecer coisa pior E aí E aí Na realidade, pessoal Aqui é a Rodovia dos Bandeirantes, onde a gente está agora Ela se chama Rodovia dos Bandeirantes Prolongamento Vi agora uma placa ali Ela se prolongou De um lado para o outro Está vendo? Não está vindo aqueles carros passando aqueles carros ali? Ali já é a rodovia que está acessa em Anguera Não está vindo aquele caminhão, ele está vindo para cá já, está vendo? Então já é um excesso normal Só não esqueço o nome da rodovia Mas beleza Continuação da Bandeirantes, está vendo? Que é a M95 Está bem próximo de São Paulo já Galera, vou finalizar por aqui esse vídeo Não tenho mais, porque tem muito vídeo por aqui nessa região Então eu queria desejar a vocês novamente um feliz ano novo Que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês Que esse ano de 2017 seja muito melhor Repleto de alegria e felicidade para você e sua família Está bom? Tudo de bom para você Para vocês Próximo ano novo, compre uma piscina dessa que está na frente E aí para você tomar banho no seu sítio Que você vai adquirir Colocar na sua mini fazenda Tem que pensar positivo, né pessoal? Vamos pensar positivo Esse negócio de ficar pensando negativo só dá errado Pensa positivo, pessoal Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus é o único filho unigênito Para aquele que todo mundo é que ele não pereça Mas tenha a vida eterna Bom 2017 para todos Abraço!